Oi gente, boa noite. É uma notícia rápida. Eu tava pensando na internet e achei uma matéria na Folha de São Paulo da Mônica Bergamo falando que a senadora Glaise Hoffman com a turma do PT, junto com o Paulo Okamoto, tá fazendo uma vaquinha pra que Lula e a família dele não morram de fome. E a contribuição é pequena, é entre 500 mil reais por pessoa. E aí, quem tá a fim de bancar as contas do Lula? Segundo a reportagem, ele não tem mais dinheiro pra comer, a família dele nem pra beber, nem pra pagar o convênio médico. Eles estão morrendo. E aí, quem que vai bancar essa vaquinha aí? Fiquem com Deus e até mais.